Oi gente linda, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus, espero que com vocês também. Começando aqui mais um vídeo neste canal lindo e maravilhoso, então já convido você que não é inscrito no canal a estar se inscrevendo pra não perder nenhuma novidade. E hoje, a pedido de uma seguidora minha lá no Instagram, que ela pediu pra me mostrar atividades para o quinto ano, eu vou mostrar, mas sendo que na forma de recurso lúdico. Então hoje eu vou mostrar pra vocês eles fazendo o recurso lúdico do sistema urinário. Então eu vou mostrar tudinho pra vocês, então vamos lá comigo. Bem gente, então vamos lá. Estou aqui com a minha turma do quinto ano. Como eu falei pra vocês, é um recurso lúdico falando sobre o sistema urinário, pra dar uma revisada em todo o conteúdo. Então primeiro temos essa parte aqui, que é essa ficha com as perguntas e aqui estão as respostas que eles vão ter que tentar colocar ali bem certinho. Qual é a principal função dos lúdicos? E aí, aí você vai ler aqui, vai procurar aqui nessas fichinhas menores. Qual é a principal função dos rins? Ele tem várias funções, né? Mas tem uma que é a principal. E aí, os trabalhos, filtrar os sonhos e remover os resíduos todos. Tá vendo? Isso mesmo. Quantos uréteres, isso? Quantos? Vai? Ah, certo. É dois. Você lembra que os uréteres é aquele que leva. Não vou nem dar uns spoilers, senão você vai saber na próxima. Lê aí, Fernanda, a próxima pergunta. E aí? Procura aqui nas fichas. Dois rins, dois resíduos, uma bexiga e uma uréteres. E aí, é isso aí? Então pronto, o sistema urinário é formado por dois rins, dois uréteres, uma bexiga e uma urétra, onde se forma a urina. Procura mais que trabalha, cuidando dos animais. Então, como os uréteres, ovos, certo? E a agricultura, essa daqui? Deixa eu ver. E a plantação, plantações. E o extravidivo? Isso mesmo, no interior dos rins, em uma camada chamada, conhecida como? Como se chama o órgão que garante a eliminação da urina para o meio externo. Como que é o nome? Uretra. Muito bem. Nessa segunda parte, nós temos aqui as imagens. E vocês vão ter que ler as perguntas aqui das fichas para associar com as imagens, tá certo? Aí você vai ler a pergunta. Filtra o sangue, eliminando substâncias tóxicas. Ah, agora tá fácil, porque você já fez em outro, né? Filtra o sangue, eliminando substâncias tóxicas. Quem é responsável por isso? Dá um exemplo dos trabalhos tóxicos. Isso. Aí você fica com ele. Agora é tua vez, Davi. Pode pegar qualquer um, certo? Certo? Tem dizendo o que aí? Deixa eu mostrar aqui de pertinho. Em conjunto, garantem a filtração do sangue e a produção de urina e sua eliminação. É um conjunto todo, Davi. Só eliminação. Pronto. Tem um urinário todo em conjunto, né? Agora é tua vez, Fernanda. Pegue qualquer uma das fichas. E o que você tem que ter? Elimina a urina. Elimina a urina. Tá fácil também. A urétra, né? Pronto. Tua vez, Matheus. Leva a urina do rin para a bexiga. Pronto. Leva a urina dos rins até a bexiga. Isso. Os urétres. Agora é tua vez, Davi. Pronto. Elimina a urina. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. É uma super dica aqui de atividade para vocês fazerem aí com os alunos do quinto ano. Vou deixar o arquivo para vocês baixarem e utilizarem. Me marquem lá no Instagram, tá certo? Porque eu amo ver vocês utilizando os materiais. E é isso. Deixem um like no vídeo. E até a próxima. Tchau, tchau.